Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar E com Ele, então, no céu, nós iremos a patrocinar Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória do porquê Em Jesus temos nosso poder, avancemos já sem temer Confiando no Seu amor, vamos procurar a vencer Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória do porquê Cresce para nos olhar, pela fé sempre se lutar Ao inimigo combater, o Evangelho anunciar Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória do porquê A escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e em mim O caminho a luz serás, que nos leva ao céu em fim Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general e a glória do porquê Ele é o nossogi Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus O que é isso?